De saudade e amor vou morrendo Minha cruz não suporto mais No caminho que estou percorrendo Não te encontro, nem encontro paz Os teus olhos a tempo não vejo Mas tua voz o vento me traz Vem depressa matar meus desejos E abraçá-la e beijá-la demais Onde estás meu amor? Me responda Eu preciso do teu calor Onde estás? Porque preciso pegar Onde estás? Onde estás meu amor? Juro que não quero te esquecer amor Onde estás meu amor? Me responda Eu preciso do teu calor Onde estás? Porque preciso pegar Onde estás? Onde estás meu amor? Eu preciso do teu calor Onde estás meu amor? Eu preciso do teu calor